O que é o Boituva? Obrigado, meu irmão. Boa tarde, tudo. É um prazer receber o Boituva e aproveitar a audiência nacional desse programa maravilhoso e convidar todos para conhecer essa cidade. Boituva é o centro nacional de paraquedismo. Quem tiver coragem de fazer um salto de paraquedas é o nosso convidado. Quem já preferir uma coisa mais leve, faz um voo de balão que é mais tranquilo. Vamos com música? Vamos nessa. Vambora, sempre é tempo aí da cidade de Jundiaí. João Cleito e Jossiano no programa. Eu não sou de aço, meu coração não é de pedra, pra suportar tanta pancada. Foi só no olhar, foi me apaixonar e veja como estou. Tive que falar, estava doendo em mim. Se errei, me perdoa, foi por te querer, foi loucura. Saiba que é por você. Eu não sou de aço, meu coração não é de pedra, foi me apaixonar. Eu não sou de aço, meu coração não é de pedra, foi me apaixonar. Eu não sou de aço, meu coração não é de pedra Pra suportar tanta pangada Foi só no olhar, fui me apaixonar E veja como estou Tive que falar, estava doendo em mim Se ele me perdoa, foi por te querer Foi loucura, saiba que é por você Sei que te amo, como nunca amei ninguém Sei que te quero, seu amor me faz tão bem Sei que te amo, como nunca amei ninguém Sei que te quero, seu amor me faz tão bem Sei que te amo, como nunca amei ninguém Sei que te quero, seu amor me faz tão bem Me faz tão bem Oh, que música boa é lançamento isso, é? É lançamento, verdade? Isso Gente, a casa do Silva aqui em Boituva é a melhor opção pra vocês, sabia? Almoço todos os dias É, ao sábado tem feijoada também aqui Diz que entrega, tem de tudo Obrigado a casa do Silva O melhor ponto de encontro dos violeiros E toda quinta eu tô aqui, ó Quinta-feira que vem tem a quinta da viola com tudo de quente, amigos Obrigado a vocês Eu que agradeço, essa música tá rodando bem lá no Rio Grande do Sul, viu? Alô, Rio Grande do Sul, alô, os gaúchos Um abraço lá E essa música é composição minha, viu? Telefone de show Telefone de show? 11 2097-7080 Pagou direitinho 11 Como é que chama a cidade que o senhor mandou um abraço lá em Minas? O Nair Alô, Nair, obrigado pelo carinho O Nair e São Francisco também Mandou um abraço lá pro Geraldo, lá Nosso divulgador Nosso amigo João Durão Fala de Canguçu Olha só, ó, tão andando, hein? A moeda tá caindo no bolso já, hein? Pra Horizona, Goiás também, nossa terra lá Toca um pouquinho, seu São Paulo, hein? Que eu quero ouvir Toca um pouquinho É a quinta da viola do Tute Toda quinta-feira aqui, ó Sabe onde que fica? No centro de Boituba Se você se perder, você vai falar assim Olha o antigo gauchinho Ele te informa onde que fica aqui A casa do Silva, tá certo? Maestro É bom Canta mais Já se vai mais de uma semana sem você E eu aqui lutando pra esquecer Tentando, né? Tentando enganar o meu coração Tentando enganar o meu coração Tentando enganar o meu coração Tudo ainda está do mesmo jeito Olha o que fica aqui Olha o que fica aqui E o que fica aqui? E me esqueceu Me fez acreditar Sem merecer Olha aqui Pintamos de azul Nossas paredes Deixou minha esperança Toda verde E depois tirou a cor Do meu viver Aqui todas as paredes São azuis Aquela mesma cor Que escolhemos Tudo ainda está Do mesmo jeito Apenas Seu amor que hoje É menos Resta uma saudade sem igual Fumaça de cigarro Em caracol O gosto do seu corpo Está na boca Seu cheiro ainda Está no meu lençol É o Brasil Aqui no Corte Cliente Guarde bem esse nome João Cleito e Jociano Da cidade de Jundiaí Para o Brasil E quero mandar um abraço A um menino O menino que canta Tem apenas 15 anos Da cidade de Serquilho Fernando Lima Ai que dor na costa Como ela está precisando de colchão Tem um caboclo bom Que vai dar um recadinho legal Para você Solta aí Mas esse final de semana Está cheio de forró aqui né Bastante rapaz E bom Então você que está em casa assistindo Chegou a hora de a gente conversar sério Sobre saúde na hora de dormir Ficou bom o texto? Saúde na hora de dormir? Com certeza Ficou legal E o Fotomag tem essa condição De proporcionar qualidade no repouso A fábrica produz 13 modelos de colchão né Colchão, cama boss, cama baú Medidas especiais, redondas Às vezes a pessoa mora em um apartamento Em uma casa Que era uma medida diferenciada A fábrica produz Mas esse é o modelo que mais se vende na fábrica Esse modelo com vibroterapia Eu sei que você gostou muito Eu gostei mesmo E é facinho de programar ele Ele tem 21 massagens Eu quero massagem nos pés No quadril No lombar Na cabeça A intensidade da massagem Eu quero pulsante Então você escolhe a região que você quer É isso? Sim Eu quero só nos pés Eu quero só no quadril Eu quero num todo Eu quero uma massagem super forte Suave Intensa Eu quero acordar 3 horas da manhã Eu coloco o despertador Para que ele me acorde 3 horas da manhã Para vibrar lá você vai acordar Vibro massagem Tem essa condição De fazer com que as pessoas Descansem de verdade Uma sessão de 15 minutos Ele dispensa o massagista Daqui a pouquinho Você vai continuar falando aqui Tá bom? Tá bom Vamos com música Nós já volto Continuando aqui Beleza Tranquilo Fechou? Conheça a ração Nutrivita O seu cão vai gostar Na ração ele vai encontrar Uma alimentação completa e balanceada Que possui os nutrientes necessários Para o seu cão Com um controle de qualidade Quer fazer de seu amigão Um campeão De Vita Gold Vita Gold Nutrição e vitalidade Para seu pet Nutrivita 016-3276-1111 Américos Cereais Américos Cereais Balança para 60 toneladas Secagem Armazenagem E beneficiamento de cereais Um trabalho em família Atendendo as grandes empresas brasileiras Hoje atua na venda de canjica branca E germe de milho Américos Cereais Rodovia Castelo Branco Quilômetro Cento e cinquenta e meio Bairro dos Américos Quadra São Paulo Fone Quinze Trinta e dois Cinco três Onze Cinco nove Mini Shopping Trevo Moda de shopping A preço de fábrica Promoção Em todos os setores Da loja Calçados Roupas Cama Mesa E banho Dividimos Em seis vezes No cartão Sem juros Mini Shopping Trevo Avenida Cristino Manuel de Miranda Mil cento e um Porangaba São Paulo Mini Shopping Trevo Moda de shopping A preço de fábrica Foi rapidinho Lá em cá Sem perder tempo É verdade Obrigadão A você de casa Que não perde o programa Tô de quente Quinta-feira agora Você está fazendo o que? Vai no centro de Boituba É verdade Na casa do Silva Tem minha quinta Da Viola Aparece por lá E vou gostar de receber você Sem perder tempo É o Brasil Aqui no Tutequente Esses dois meninos Quando vêm me dar audiência O Brasil liga pro Tutequente Eu estou falando de Jacó E Jacózinho no programa Eu tenho um vizinho rico Fazendeiro dinheirado Não anda mais a cavalo Só compra carro importado Eu conservo a minha tropa O meu cavalo ensinado O fazendeiro moderno Só me chama de quadrado Namorando a mesma moça Vejam só O resultado Um dia a moça falou Pra não haver discussão Vamos fazer uma aposta A corrida da paixão Trampino corre no carro Você no seu alazão Eu vou pra minha fazenda Espera lá no portão Quem tudo chega primeiro Vai ganhar Meu coração Ele caliprou os pneus Apertou bem as vuelas Eu ferrei o meu cavalo E tem asa nas canelas O granfino entrou no carro Pulei em cima da cela Ele funcionou o motor Fechou as quatro janelas Já veio o macho lá fora Bem por baixo Das costelas Eu entrei pelos atalhos Pulando cerca de tinguela Quando terminou o asfalto Ele entrou numa esparrela Numa estrada boiadeira Toda cheia de cancela Cheguei no portão primeiro Dei um beijo na donzela Quando o granfino chegou Eu já estava Nos braços dela O progresso é coisa boa Reconheço e não discuto Mas aqui no meu sertão Meu cavalo é absoluto Foi Deus e a natureza Que criou esse produto Essa vitória foi minha E do meu cavalo churro A menina hoje vive nos braços Deste matuto Sucesso de ontem, de hoje E de sempre no programa Maravilha Vem cá vida, tá tudo bem meus irmãos? Correndo a nossa Olha, eu tô muito bem E tô mais contente agora Tendo aqui bem tardinho de você Eu também tô feliz com vocês Nossa senhora Duvido que você saia do telefone de show Vai, vamos vender um show lá Lá pro seu escritório Olha, é muito fácil É só ligar 11 São Paulo 996 88 5536 Faloidíssimo, maestro É bom? O que mais? O que mais? Tomara que seja a verdade Que exista mesmo Desculpa ou a dor Que seja um povo inteligente Pra trazer pra gente A paz e o amor Se for pra o bem da humanidade Que felicidade Essa intervenção Aqui na terra Só se pensa em guerra Matar o vizinho É nossa intenção Os homens do nosso planeta Dão a impressão Que já não tem mais crença Em vez de fabricar remédio Pra curar o tédio E outras doenças Inventam arma de hidrogênio Usam o seu gênio Fabricando bombas Mas não se esqueça Que por mais que cresçam Que perante Deus Qualquer gigante tomba Senhor que é todo poderoso Fez esse colosso Suspenso no ar Porque não pode ter criado O mundo afastado Da terra e do mar Tem gente que não acredita Acha que evita os mistérios profundos Quem tem um filho Pode ter mais filhos O Senhor também pode ter outros mundos O nosso mundo é um espelho Que reflete sempre a realidade Quem planta vinha colhe uva E quem planta chuva colhe tempestade No tempo que Jesus vivia Ele disse um dia E não foi a exa E neste mundo a maldade festa Tudo que não presta Morre por si mesmo Opa, muito obrigado O programa só agradece E a você de casa A gente quinta-feira Você vai fazer o que? Eu estou aqui Nesse mesmo local Olha o endereço aí Telefone Reserve sua mesa Com a quinta da viola Toda quinta-feira Os melhores joleiros Vai pisar aqui no palco É verdade Venha pra cá Venha participar com a gente Obrigado a Mário Antônio Obrigado a Jacó e Jacózinho Nós voltamos Nós voltamos Já já É isso aí Eu estou gostando de colocar a mão aqui Está relaxando minha mão Está relaxando Rapaz Você entrega em qualquer lugar do Brasil Ou você vai me enrolar? Em todo o Brasil Sem custo algum Sinto Chacra, Fazenda, Beira de Rio Em todas as regiões do Brasil Nós atendemos E um detalhe importante Ninguém compra nada por telefone não Dá um toquinho na central A gente retorna a ligação Inclusive a ligação é gratuita É 0800-755-5005 A gente retorna a ligação Marca visita Demonstra o produto Entre os modelos que nós fabricamos Para que o nosso cliente Em primeiro momento Conheça o produto Na compra do colchão Não paga nada antecipado não Primeiro recebe o produto Muito importante isso aí Seja à vista ou parcelado Primeiro o produto na casa do nosso cliente É uma maneira que o nosso cliente Tenha garantia Que está fazendo negócio Com a empresa séria E que há 27 anos Tenha o prazer de levar Qualidade de vida das pessoas E está chacoalhão Está tremendo Eu programei 15 minutos aqui Está muito Eu estou Não é mentira não Isso é informação para você em casa Olha que legal Está certo Na Bahia entrega também Sim Com certeza Nordeste Todo o Brasil Distrito Federal também Sim, sim, sim Amazônia Com certeza E o Sul Rio Grande do Sul Todo o Brasil Olha que a minha audiência é forte Todo o Brasil Estou dizendo para você, rapaz É aqui que está tremendo É um prazer Realmente atender o Brasil inteiro Em todas as regiões longínquas Sem nenhuma dificuldade Até a próxima semana Se Deus quiser Amém Quero você de volta no programa Com certeza Tchau, gente Obrigado Foi rapidinho, Leica Sem me perder tempo Porque essa dupla Eu quero sucar os dois Obrigado por voltar No Tutequeno Tem morrer para voltar E aí, tá bom Rapaz As condições da gente O seu programa Para nós é prioridade Muito obrigado Porque nós fazemos Já 20 anos Mais ou menos Acompanho o Tutequeno Tanto esse programa De televisão E a gente tem ganhado bastante Tem bastante cheio Graças a Deus Então vamos parar Que está lá E vamos mostrar Vamos lá Você chegou de camaro preto Ou amarelo Para com essa bagunça Aqui no programa Camaro preto É preto mesmo Homenagem à roupa do Manuel Camaro preto Maestro Solta Já falaram do amarelo Com essa cor Me desespero Mas não tenho preconceito Eu andava de fusquinha Carro que saiu de linha Hoje tenho um camaro preto Camaro preto Bonito é Não dou carona Pra homem Anda cheio de mulher Camaro preto Bonito é Não dou carona Pra homem Anda cheio de mulher Passeando na avenida Tantas mulheres lindas Elas falam Não tem jeito Já não tenho mais vergonha Nem que seja de carona Eu vou no camaro preto Camaro preto Bonito é Não dou carona Pra homem Anda cheio de mulher Camaro preto Bonito é Não dou carona Pra homem Anda cheio de mulher Quando eu tinha um fusquinha Nem namorada Eu tinha Rejeitado Sem direito Hoje eu tô Numa boa Empregada E padrão Andam no camaro preto Camaro preto Bonito é Não dou carona Pra homem Anda cheio de mulher Camaro preto Bonito é Não dou carona Pra homem Anda cheio de mulher Camaro preto Camaro preto Bonito é Não dou carona Pra homem Anda cheio de mulher Camaro preto Bonito é Não dou carona Pra homem Anda cheio de mulher Camaro preto Camaro preto Bonito é Não dou carona Pra homem Anda cheio de mulher Camaro preto Camaro preto Camaro preto Bonito é Não dou carona Pra homem Anda cheio de mulher Pra levar Joaquim Manuel Na sua festa Qual é o telefone Meu patrão? 11 ou já sei 11 de São Paulo 996-885-5353 Obrigado a vocês dois Tô feliz Vocês me dão O respeito que eu preciso Do programa Que as duplas assistem Liga e vem gravar Tu te assistiu Joaquim Manuel Quero cantar aí também Legal você que tá em casa Vem participar do programa O sugar é duplão É o Brasil Canta aqui Joaquim Emanuel Maestro Tributo ao José Rico Tristeza Vamos lá Tristeza porque você não vai embora E faz esta saudade Lhe acompanhar Lhe acompanhar Tristeza porque você não vai agora Demande a felicidade em seu lugar Vem felicidade e traz de volta o meu bem Tristeza vai pra lá Saudade vai também Vem felicidade e traz de volta o meu bem Vem felicidade e traz de volta o meu bem Vem felicidade e traz de volta o meu bem Vem felicidade e traz de volta o meu bem Saudade vai também Vem felicidade, traz de volta o meu bem Tristeza vai pra lá Saudade vai também Vem felicidade, traz de volta o meu bem Vem felicidade, traz de volta o meu bem E aí Joaquim Manuel como canta, credo em Deus Valeu! É no programa Tudo Quero Que Canta Obrigado a vocês Eu só tenho a agradecer Que Deus ilumine vocês Na jornada que vocês andam pro Brasil Então até o próximo final de semana se Deus quiser Mas fica Joaquim Manuel cantando Tchau gente! Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vem curar a dor Deste mal de amor Na boate azul Quando a noite vai se agonizando Nunca...